As vezes as lutas são tantas Parece que não vai ter fim Angústia bate no peito E dá vontade de desistir Mas ouço uma voz me dizendo Filho, eu estou aqui Sou Deus que renova suas forças E vou contigo até o fim Não temas, prossiga em frente Eu tenho controle de tudo No mundo tereis aflições Mas no céu te darei galardão O vento sopra E me balança pra lá e pra cá Eu sei que Jesus está no meu barco Pra me guiar Não temo as lutas Pois bem que no fim a vitória virá Eu não desanimo Jesus vai comigo E meu barco não afundará Se não fosse Jesus no meu barco Hoje eu não estaria aqui Pois o vento soprou muito forte Quase que meu barco submergiu Mas o nosso Deus é tremendo Mas o nosso Deus é tremendo Vento e o mar tem que lhe obedecer Hoje ele mudou minha história Hoje ele mudou minha história Eu sei que no fim Eu sei que no fim a vitória virá Eu não desanimo Jesus vai comigo Jesus vai comigo E meu barco não afundará O vento sopra E me balança pra lá e pra cá Eu sei que Jesus está no meu barco Pra me guiar Não temo as lutas Pois bem que no fim a vitória virá Eu não desanimo Jesus vai comigo Jesus vai comigo E meu barco não afundará Eu não desanimo Jesus vai comigo E meu barco não afundará